Começou ontem no ginásio do Galegão, Sebastião Cruz, a 44ª edição dos Jogos Estudantis da Primavera. O repórter Romulo Balbinotti tem mais informações. Boa tarde, boa tarde ao pessoal ligado aqui no Balanço Geral. Nesta segunda-feira foi aberta mais uma edição dos Jogos Estudantis da Primavera. Estou ao lado aqui do presidente da Fundação Municipal, que vai falar pra gente sobre os jogos que começam hoje. Boa tarde. Boa tarde. Os Jogos da Primavera é uma competição maravilhosa de âmbito escolar, mas que revelou e tem revelado inúmeros atletas pra Blumenau e pro mundo. Um exemplo, Thiago Splitter, que foi campeão da NBA, a Duda Mourinho, duas vezes a melhor do mundo no handebol feminino, como os marchadores, né, Moacir Zimmerman e outros aí, né, vários atletas que acabaram se destacando a nível nacional e que saíram, né, foram revelados, tiveram a sua iniciação esportiva nessa competição de nível escolar, que é o Jogos da Primavera, que tem uma participação maciça, né, das escolas, dos colégios aqui do município de Blumenau. Agora, Egídio, são quantos alunos participando, né, dessa competição, dos jogos, né, e até quando que a gente vai poder acompanhar aí esses jogos? Olha, são 8 mil crianças, né, adolescentes participando, vão estar competindo até o próximo final de semana, em várias modalidades, né, tendo uma participação bem efetiva e de um ótimo nível técnico. Claro que, pra fundação, pra Secretaria da Educação, a participação é mais importante. Obviamente que os nossos técnicos estão sempre na busca de novos talentos, né, pra estar pensando pras suas equipes de rendimento, pra estar representando o Blumenau em competições aí da Fesport. Quem quiser acompanhar, né, as disputas, os jogos, onde que eles vão ser realizados? Os jogos vão ser no SESI e algumas modalidades também na BB, mas quase que na totalidade no SESI, né, os eventos iniciam no período da manhã e vão até o final da tarde. Tá certo, muito obrigado ao Egídio, a gente vai ficando por aqui, volta aí ao estúdio do Balanço Geral. Ok, obrigado Romulo pelas informações. Tem muita rivalidade nos Jogos da Primavera, não só nas competições nas quadras, mas fora dela. Entre professores, dirigentes, escolas particulares, públicas, o bicho pega.